Olá pessoal, hoje é lavadora Conto, está aqui com uma carga de roupas brancas, nível alto, aqui é o painel dela, aqui é os níveis de água, LACWC8, vou deixar ela aqui no programa 2 camas brancas pesadas muito sujas, 2 lençol e 2 toalhas, dispenser para amaciante, ainda não abasteci, aqui entra água, dispenser para alvejante, quando você colocar aqui lá já vem direto, aqui ele cai atrás do cesto, esse daqui é centrífugo, dispenser para amaciante, máximo de 90 ml, ele não possui filtro, aqui o medidor para sabão e pó, está ali até ali no fundo, esse número 1 é para nível 2 está baixo, o 2 é para o baixo, 3 médio e o 4 alto, tudo roupa branca, vou colocar aqui lá no pesado, pesado suja, pesado muito suja, estou utilizando o Home Esporte, e aí e aí até agora não botei ela para fazer não coloquei a maciante ali naquele dispenser porque eu vou fazer ela fazendo com o enxágue e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Essa carga que ela está lavando dois lençol e duas toalhas. Dois lençol de cama de casal, duas toalhas, uma banhão e uma tamanha o outro normal. Vou colocar ela aqui no delicado. Vamos lá. 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 e bandas de limpeza são as agitações mais diferentes. Ela faz aqui uma agitação mais delicada e aqui ela faz uma agitação mais ou menos com turbo. Rápido, lavagem econômica, roupas brancas, roupas coloridas e roupas escuras fazem as mesmas agitações. Então pessoal, foi isso. Se você gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo.